Saca só o tamanho do Deino que tem aqui na nossa frente E ainda tem um outro Deino ali brincando, pelo que parece, com o próprio rabo Provavelmente eu tô no paraíso dos Deino, porque eu já vi pelo menos uns quatro aqui em volta ainda por cima Bom, ele tá bem aqui, ó, o grandão Olha o tamanho do bicho, velho Eu tô aqui só pra trolar Ih, tá falecido? Caraca, não é uma carcaça? Nossa, eu achei que era um Deino, tipo, vivão E acabou de passar um Velociraptor lá em cima Ô, louco, vamos comer, né, aproveitar aqui Ô, louco, velho Mó carcaça e eu achando que era um Deino deitado Vamos comer, né Se alimentar, aproveitar aqui que tá dando bobeira Pelo que parece, não tem nenhum outro dinossauro ou réptil aqui em volta O que deixa a possibilidade da gente ficar um pouquinho aqui na carcaça Sem ser incomodado Gente, uma delícia Ih, eu acho que vocês viram o que eu vi, né Tinha um Deino saltando ali na água Ô, opa, olha ali Tá, eu tenho essa possibilidade aqui De poder enxergar exatamente o que tem na minha frente O problema é que eu não posso me virar pra enxergar atrás Mas tudo bem Nossa visão tá focada aqui no rio Aí, ó Já estamos quase ficando cheios Já estamos agora a 100% Felizmente não chegou ninguém aqui pra atrapalhar a gente E eu tô precisando daqui a pouco tomar água, então Ah, galera, eu queria tomar água até pra me limpar um pouco Só que o problema é que a água aqui tá cheia de Deino Vamos dar uma olhada aqui rapidão Opa É agora, 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 agora Ai É, não dá pra brincar muito Vou ter que encontrar outro lugar Acabou de passar um beipião E eu acho que ele correu pra água Maluco, ele tava comendo ali a carcaça Pelo que parecia Ué Ele tava aqui assim, ó Ah, mas é muito pequeno pra gente caçá-lo Tá, eu vou farejar agora Vamos ver Será que ele tá aqui na redondeza ainda? Ó, acabou de passar um piteira lá atrás Eu vou sair correndo aqui E vou entrar na água do outro lado Eu acho que assim é melhor Porque já que tem Deino aqui, talvez não tenha do outro, né Sei lá Acabei chegando aqui do outro lado Talvez aqui não tenha Eu até vou dar uma olhada aqui, vamos ver É difícil, galera Difícil saber Mas deixa eu tomar uma aguinha aqui Rápido, só pra me lavar Aí, ó Ih, mais um pouco Ih, só mais um pouquinho Tranquilo, tranquilo Aí a gente já tá lavado também Olha só Higienizado Opa Nossa, velho O que é isso? Olha o Deino Mordeu a gente Ai, ai, ai Corre, corre, corre Ah, fiquei ferido O bicho tá vindo, velho É que eu fui de frente com ele, tomei um susto Mandar ameaça Aí ele voltou lá já Caraca, a gente foi expulso, velho Do nada chegou ali um Deino Dourado Golden E nos expulsou Tá, eu vou me afastar dessa vez Vou deixar a carcaça lá pra ele Porque eu tô muito ferido Então eu vou deitar aqui Só vou entrar mais pro meio aqui da florestinha E tentar recuperar Caraca, velho Oh, o Bapeon aqui Oh não, é o Uta O que? Eu achei que era um Bapeon Eita, o Uta tá atrás de mim Corre Aí, acho que consegui driblá-lo Não, ele tá ali, ó Tá, ele não me viu mais Beleza Vamos correr pra cá Descer aqui, ó Agora sim, consegui escapar Nossa, velho Tem outro Uta lá do outro lado Tá, eu tenho que fugir daqui Tá perigoso Aí, ó Consegui escapar daquele Uta Raptor Driblei geral E a gente saiu ileso Quer dizer, não tão ileso assim Pronto Aí, galerinha Muito bom Agora eu me afasto aqui O problema é que a gente tá bem pequeno Eu diria até que a gente tá como criança Então, infelizmente, tem muito ainda pra crescer Eu vou dar uma olhada aqui pra falar real Olha só E estamos aqui com 29.04 de vida A nossa estamina tá tranquila E eu vou ficar aqui sentadinho um pouquinho Olha isso Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Deino E acabou de passar um Uta Raptor ali E geral tá atrás do Uta Que que é isso? Juntou ali um monte de Deino E lá tá o Golden Olha lá Aquele que atacou a gente Eu tô aqui me recuperando já E claramente Não é bom a gente ir pro outro lado Não só pelos Deino Mas também tem o Uta Raptor adulto Então é complicado de qualquer maneira Olha, eles estão passando pra cá agora Estão indo ali Eles querem porque querem pegar o Uta Raptor E eu só tô aqui em cima Tranquilo O bom é que ninguém veio atrás da gente E a gente já tá se curando Peraí Eu só vou dar uma olhadinha aqui a mais Ó 38.91 Ok Ok Seguindo aqui adiante Nós temos ainda O Deino Golden ali embaixo Aqui atrás Pelo que parece Já foram embora Aqueles outros Deinos Pessoal Eu encontrei Nossa, velho Quase que eu caí Ah Volta, volta, volta Volta Aí, consegui Ok Beleza, beleza Quase que eu virei comida de Deino, velho Passou muito perto Caraca Acabei de chegar aqui Em um local Onde tem equipamentos humanos Tem aqui um container Aqui tem uma caixa do lado Eita, nossa Olha só Ali do outro lado Pelo que parece Tem Mantena Eu acho, né Opa Olha lá Dois ceratossauros adultos Será que eu chego perto? Eu gritei aqui, ó Ah, mas eles estão se afastando agora E eu tô ficando com muita fome Só que, infelizmente Não tem nenhuma carcaça aqui em volta A menos que eu ataque aqueles ceratossauros Só que eles estão longe agora Estão lá, ó E eles nem vieram aqui, né Então, provavelmente Eles não me querem no grupo deles E eu acho que eu vi uma carcaça aqui pra cima Será que eles deixaram uma carcaça aqui atrás? Olha lá, ó Tá, eu vou furtar a carcaça deles Vamos deixar os meliantes ali Eu vi bem aqui, ó Olha, eles estão ali parados É, eu vou optar por Ao invés de tentar me aproximar dos caras Ó, é pior que a carcaça mesmo Ai Nossa, que susto Não, não, é um Uta Não, 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 não Ah, velho Dois Utas Pô, eu só queria comer Mas bom, a gente vai ficando por aqui Então, espero que vocês tenham gostado Despertido Infelizmente a gente não conseguiu sobreviver em nada A gente tava indo até que bem De certa forma E acredito que aqueles Heratossauros não queriam a gente perto Porque eles viram a gente E simplesmente foram pro outro lado Porque se eles quisessem ficar com a gente Eles poderiam vir pra nós, né Mas não quiseram E eu fui lá na carcaça Mas no final das contas Não adiantou em nada Porque os Utas queriam tanto as carcaças Quanto a mim, né Não faz sentido nenhum Já tinha comida ali Mas enfim Valeu a todos Muito obrigado Até mais Tchau Fuuui Tchau Tchau